Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma idosa de 78 anos foi morta na noite de ontem, depois de ter a casa de madeira invadida por assaltantes. O caso foi na Betânia, zona sul da capital. Maria Conceição Nascimento morava em Autazes e chegou ontem mesmo a Manaus para fazer tratamento de saúde. Ela estava com uma filha de 42 anos quando dois homens chegaram a casa em busca de joias. De acordo com familiares, a filha da idosa que estava com ela na casa se ajoelhou e implorou que os suspeitos não atirassem na mãe dela. Mesmo assim, um deles puxou uma arma e efetuou um disparo no peito da idosa que morreu na hora. Teram na porta, aí disseram, cadê a joia? Cadê a joia? Só isso que eles perguntaram, procurando a joia, né? E ela dizia, não tem joia aqui. Aí saíram empurrando ela para dentro, vasculhando tudo, levando celular, tablet. O que tinha de valor, levaram dinheiro. A idosa e a filha não reagiram ao assalto. De acordo com a polícia civil, os dois suspeitos fugiram, levando joias, dinheiro, celulares e um tablet. Só peço justiça, porque ela não merecia isso. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações investiga a morte, mas ainda não tem pistas sobre os assassinos. Os termômetros seguem em alta na capital amazonense e vem batendo o recorde. Para os especialistas, é nessa época que a atenção precisa ser redobrada com a saúde. Em dias como este, o assunto é sempre o mesmo. O calor daqui de Manaus está muito forte. Está impossível de aguentar. Passados anos está ficando pior. Calor na ida, calor na volta. As altas temperaturas registradas têm feito os amazonenses mudarem os hábitos. A toalhinha já tem até função secar a testa. E o guarda-sol virou item indispensável nesse calor. Ah, e a garrafinha cheia de água não dura muito tempo. Nos pontos de ônibus, basta ver um pouquinho de sombra que encontramos muita gente aproveitando para se esconder do sol. E quando as alternativas são mínimas, aí resta o improviso. Chapeuzinho desse, olha. Com líquido, né? Com sorvetezinho. O verão deste ano é considerado o mais quente dos últimos 90 anos. Na capital amazonense, os termômetros marcam 38, 39 graus. Temperaturas que ainda parecem mais altas no trânsito ou em bairros que tenham poucas áreas verdes. Vegetações, mata ou rio, por exemplo, as temperaturas são mais ou menos. Já nas regiões centrais, onde tem muito asfalto, muitos veículos, normalmente as temperaturas são mais elevadas. Pois é, está mais do que claro que lá em cima o sol reina absoluto e sem previsão de descanso. Com o ar seco, os problemas respiratórios ficam mais intensos por conta da baixa umidade do ar. A pessoa queixa muito de faringite, que é o ressecamento da garganta, e muito de rinite, sinusite, aumenta muito essa incidência. É nesse período que a temperatura do corpo reage, aumenta o suor e a consequência disso é o estresse térmico. Com esse calorão todo, é preciso ter paciência. Mas será que tem como prevenir isso? Essa intolerância causada pela irritabilidade pode fazer com que as pessoas tenham menos paciência em lidar com situações no cotidiano, sim. Por exemplo, no trânsito, as pessoas se tornam mais intolerantes, porque querem chegar logo no lugar onde seja mais fresco. É, o jeito é procurar mesmo formas de se refrescar, porque tudo indica que as altas temperaturas devem continuar. É, esse calor todo levou a organização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 a mudar os horários das partidas de futebol na Arena da Amazônia, que antes estavam marcadas para o período da tarde. Esse foi um pedido do comitê organizador local. A ideia é preservar tanto os jogadores como o público das altas temperaturas. Nos dias 4 e 7 de agosto, os jogos começam às 6 e 7 da noite, respectivamente. Já no dia 9, os confrontos iniciam a partir das 18 horas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.